E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito emocionada porque eu já iniciei esse vídeo várias vezes porque eu falava assim com muita emoção. O intuito deste vídeo não é somente fazer um inbox desse produto mas também te incentivar, você que tem um sonho, mesmo sendo pobre, quer adquirir um produto nesse caso aqui, eu comprei e vou presentear uma pessoa e tô com muito esforço, dedicação você também pode adquirir aquilo que você deseja, é só você ter fé, você se planejar pode ser bobeira gente, mas eu tô muito emocionada porque esse produto aqui é caro, é muito caro acabou de chegar do Correio, tá até o pacote aqui, tá? E eu quero fazer um resumo dele, eu quero abrir quero conhecer ele junto com você antes de presentear, ele tem 256 GB, acabou de chegar, ele é um pouco até pesadinho tá? Então é um Oculus Quest 2, eu quero abrir logo! Fica aí, assista aí até o final, se você é novo por aqui se inscreva, já deixa o seu like, quero te incentivar que você pode comprar aquilo que você quer, aquilo que você tem um sonho primeiro confia em Deus, se organize, se planeje que você vai conseguir, vamos abrir juntos aqui, a pessoa que vai receber vai ficar muito feliz, eu quero conhecer ele junto com você, vambora! tá? Então abrindo ele, olha, a caixa vem até personalizado, né? Com o logo dele, tá? tchan 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 �, olha... Ai que lindo, meu Deus! Vai,чивam! Ai Jesus, que lindo, e vem com as alças! Olha, para segurar bem, né? Para não cair no momento que for segurar o controle, olha o que que é isso aqui? Olha o óculos, meu Deus do céu A pessoa vai ficar muito feliz em receber Isso aqui deve ser espilha Vou tirar daqui que eu tô segurando a câmera Depois eu volto Bem, já tirei aqui os controles Vem com essa alça aqui Tá? Você coloca aqui pra não ficar pendendo aí na sua mão Tá os dois aqui Aqui eu tirei essa caixa aqui Vamos ver o que tem Ah, vem o carregador, né? Vem o carregador Ó, tá Carregador E o manual Né? Ó Isso aqui é o manual, né? Tá em português Em português Talvez não Aqui Tem mais aqui alguma coisa Ah, tá Gente, se tiver ouvindo barulho externo Porque tá uma vetania aqui Ok Né? Depois eu vou ver direitinho E o óculos, gente Que emoção Que emoção Acabei de tirar aqui Acabei de tirar aqui o óculos Gente Pra adquirir um Pra adquirir um Ou presentear alguém Tá? Bem, o que que eu fiz aqui primeiro Tá? Aqui vem uma fitinha preta Que é essa aqui, ó Olha Vem uma fitinha preta Eu já puxei Tá? Eu acho que é mais pra... É uma proteção para pilha Então você tem que puxar essa fitinha preta Ó, como diz aqui o manual Tá vendo? Né? Pra acionar a pilha É, eu vou aprender Como é que manipula aqui Como é que usa Para passar a pessoa Mas você não vai presentear Sim, eu vou presentear A pessoa também nunca usou Vou ver como que é Configuração e tudo E já dá pra pessoa pronto Tá? Então primeiro Aí depois eu coloco tudo na caixinha E tal Mas primeiro eu vou saber Como é que é Então eu iniciei fazendo esse passo Desamarrei até essa fita, né? Que vem amarradinho Ele vem preso assim, ó É, ele vem preso, né? Pra você poder manipular melhor E puxar essa fitinha Vamos ver o restante como é que é Gente, agora eu vou colocar o silicone, tá? No óculos O que eu aprendi Que não pode expor As lentes do óculos no sol Tipo assim Você não pode jogar na parte externa, né? Quando tem sol Ou você guardar Entra a luz solar Isso não pode Tá bom? Não vou me aprofundar muito no tutorial Tá? Porque Assim, isso aqui é muito novo pra mim Vai perder muito tempo Então o que eu For conseguindo fazer Eu mostro Pra você, tá? Isso aqui é o silicone Olha, tem que colocar no óculos Tá? Na parte da frente Tá bom? Então eu vou colocar ali Eu não vou mostrar Porque eu tenho que ligar a luz Da câmera Do flash Então não pode Adicionar para a lente Então eu vou colocar Gente, é só Tem tutorial na internet É o que eu tô vendo Tá? Então vamos ver como é que é De silicone aqui E aí O que você tem aí? Tchau.